Olá, pessoal! Vamos atrás das tábuas de madeira. Eu sei que tem uma tábua aqui, não tem? O que é isso aqui? O senhor, o que é isso aqui? Aquele pescador no cais disse que eu teria mais sorte aqui, mas eu não consegui fisgar nada. Será que ele não tirou de lá, rapaz? Carco do caranguejo. Oh, meu Deus do céu. Meu Deus do céu. O que é isso? Eu adicionei alguma coisa a mochila. Não consigo pescar, não tem vara. O que está acontecendo? Eu não sei para que lado que eu estou indo. O que é isso? Chapéu gigantesco? Para que lado aqui eu vou? Praia secreta. Bom, deixou de ser secreta quando eu voltei. O que é isso? Uma roupa de palhaço? Desculpa. É porque eu vi tudo colorido. Mas eu acho que não é. Sorvete malha ainda em dias quentes, né? Você diz? O que é isso aqui, Jesus Cristo? É que eu estou indo para dentro. Parou. Parou. Demos uma volta. eu liguei o farol, nada para ligar, liguei vamos voltar, não sei o que eu estou fazendo impressionante como eu sou, cara esse jogo, assim, eu me perco muito fácil ai, mano, parece que é para um lado e é para o outro, é uma confusão olha o tal do charco do caranguejo, já vim para cá, não já, oi tio, tudo bem, como é que vai? ai, tio neném oi, tudo bem, como é que vai? estou tentando bater o recorde de caranguejos capturados, mas todo mundo me passa oi, é um 나, ó, nossa oi, oi, oi era para eu pegar as tábuas e eu acho que estou pegando, até coisas da outra Christ oi, que isso ? e mui do meu Deus Meu Deus do céu! Ah, eu tenho que ir igual a Foquinha Só faltou um... Injecture funny Oi, tudo bem? Como é que vai um? A estrutura única das poças de maré tem uma fauna diversa? É fascinante Deve de ser mesmo Pô, meu Pai do céu Eu só achei uma tábua até agora O resto eu tô achando... Acho que eu tô achando o resto dos negócios da... Próxima quest É pra eu pular pra cá? Tem uma tábua ali Pega a tábua! Pega a tábua! Pega a tábua! Pega a tábua! Pega a tábua Um... Só falta uma, porque ele pediu três Não foi? Não é E de apetrecho só falta mais um Deixa eu olhar as memórias As memórias faltam duas, ou seja Eu preciso de mais duas habilidades E de apetrecho só falta mais um Deve ser pra tirar esses campos de... Esses troços com flor Tan 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 Esses troços com flor no topo Pode ser Agora, o que que falta? Ah, a pesca! A pesca? Será que o apetrecho vai ser a pesca, o aparato? Então Então significa que esse negócio com a flor Vai ser uma memória então, né? Com a flor no topo? E aí E aí E aí E aí E aí E aí Oi tio, toma aí Olha só Ficou uma belezura! A gente tá com menos infiltração do que antes da tempestade, bom trabalho! Vamos perder o embarque hoje Mas amanhã vai dar tempo É... Talvez segura para o barco Enfim, mãos à obra! Se você conseguir tecido, podemos reparar as velas e zarpar quando a maré subir Bom trabalho, rapaz! Viu como eu vou poder contar com a comunidade? Não sei quem te prestar essas roupas, mas dica que estou muito agradecido Peguei uma máquina de costura e emprestará com a minha vovó Pode me ajudar a costurar as velas? Eu faria sozinho, mas minha visão não está tão boa Oi? O que? Não, não, não! Não, não, não! Meu Deus do céu! Que que é isso? Que difícil! Aaaaaaah! Ok! Consegui, eu acho Vamos bater no palmo 3... 2... 1... Vendo aqui Vendo aqui Pular Oh, meu Deus do céu! Oh, meu Deus do céu! Meu Deus do céu! Como é que eu faço? Ai! Que difícil Será que é por isso que as queens no Drag Race não costuram? Pam, pam, pam Meu Deus do céu! Meu Deus do céu! Oh, meu Deus do céu! Vai bater de novo! Vai bater! Ta-na-na! Olha isso! Olha isso! Olha aí, meu God! Que trevoso! Ai, 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 ai! Quase... Quase que eu passo! Nossa, mais espação aqui! Graças a Deus! Pera, isso aqui eu estou costurando na vela dele! A vela dele vai ficar com esses pedaços de roupa no meio Não vira, vira, vira Não vira, vira, vira Puts gurilo, vira pro lado errado Não Sai Vamo lá Olha isso, olha isso Meu amigo Como que eu vou fazer um negócio desse Já tem que ir virando Não é possível, eu acho que deve estar fazendo alguma coisa rara, porque esse troço está muito rápido comparado com o que eu consigo virar. Já virou, já virou, já virou, já virou cara pelo amor de deus, já virou cara olha isso, olha Poxa! Bate palma mesmo, seu palhaço! Dificuldade? Ótimo trabalho, garoto. Podemos navegar de novo. Não sei como agradecer. Vejo essas velas magníficas. Estou impressionado com a personalidade que você deu a elas. Acabei de falar no rádio com a guarda Maggie e contei tudo o que você fez aqui como meu primeiro intermediário. Ela está animada para falar com você pessoalmente. Quando puder, dê uma passada no ponto de reflexão. E agradeça o isolador por mim também, por ter me emprestado os pregos e você. Cheguei a mil, ok. Vamos ver uma memória então. Ai! O que é isso? Prenderam meu pai? O que é isso? Prenderam meu pai? Um pouco assim. Vou lá para cá. Vou lá para cá. A chave. Ok, eu consegui a chave. Ok, eu consegui a chave. E agora? Eu tenho que esperar você passar. Vai! Um monstro feio. Nossa! Voltei com a chave. Ele está andando sozinho. Ele está andando sozinho. Meu Deus, meu pai. Não. 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 O pai está tremendo. O pai está tremendo. Não! Ah, não! Ah, não! Meu Deus do céu! O que é isso? Eu juro que eu não esperava nada disso. Não, 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 não Ah, mano Ah, ele chorou Com a memória Ah, cara Tipo Eu sabia que o pai dele ia falecer Né Porque O motivo pelo qual ele vem Pra esse lugar, né Ele vem pela primeira vez Pra poder chegar no topo Igual ele fazia Com o pai dele Mas Poxa, cara Dessa forma Ah, eu lembro-se aqui sei lá, eu não lembro onde é que eu estou aqui tem que falar com a mulher, né? Não, não precisa. Pula. Onde tem essa minhoca? Pesca perfeita para pesca. Ponto de reflexão. Deixa eu falar com a mulher para ver se ela tem alguma coisa. Não, isso aqui é um pântano. Pula com ela. O capitão Ali tem falado muito de você. O trabalho dele é um grande atletivo para o parque. Nosso projeto de reflorestamento não existiria sem ele. Ainda me lembro da primeira vez que fui numa das discussões de verbalia dele. Sol se pondo, os golfinhos seguindo o barco. Fiquei com muito enjoo. Foi horrível. Mas, quando voltamos à terra firme e melhorei, ficamos falando sobre pine hearts, sobre a fauna, os trabalhos de preservação e os voluntários. Foi quando eu decidi que queria virar guarda. Você já conseguiu o equipamento, mas ainda não me convenceu de que é capaz de enfrentar a montanha, Tyke. Algo me diz que você não destaca a cabeça para isso. Sendo tempo para si mesmo. Depois, a gente vê se você pode entrar. Vê se tem algo naquele diário que possa ajudar. Falta 78. Eu tenho que liberar mais alguma coisa. Eu tenho que liberar a pesca. Pelo visto. E mais uma memória. Ele não está mesmo com a cabeça por cima. Ele acabou de lembrar como é que o pai morreu. Agora que eu sei como é que posso puxar as coisas. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui para cá. Eu lembro que tinha. Ainda mais que agora eu posso iluminar. Aqui. Oh meu Deus. Para cima. E segura o ar. Tem uma pessoa ali. O que é isso? Eu não me perdi? Não mesmo. Mas seria ótimo se você pudesse me mostrar a saída. Você aprovou essas bolotas de açúcar no palito? Elas derretem no fogo. Queria umas bujigangas novas para exibir em Little Nook. Mas se bem que podia visitar uma hora dessas. Amado. Bem. Então. Você quer que eu te mostre a saída? Como? Se você não levanta. Eu? Eu não? Eu preciso Voltar pra todos os lugares Vamos dar uma volta completa de novo Ver o que eu perdi Ver o que tem de diferente que eu possa fazer Porque eu sei que Agora eu tô com novas habilidades Novas habilidades, né? Então pode ser coisa que eu deixei pra lá Que eu posso fazer agora Eu perguei a pedra Mano, falta essa crença Do nada eu errei uma pedra Me dá nervoso Esse corno Eu ainda preciso Eu preciso achar o Marcelo desse cara Ou não preciso? Ah, eu acho que eu não preciso Eu acho que eu não preciso Era só isso Coisa mais Olha Ai, que estresse Tem coisa que eu vou fazer pra cá? Ah, tem um castelo aqui, né? Eu não liberei a entrada pra esse castelo Por aqui Por cima Oh, meu Deus Eu acho que eu vou fazer pra cá Ui, eu acho que eu vou fazer pra cá Ah, ótimo. Só isso? Eu vi que tem mais coisas para fazer no castelo. Então vamos lá. Vamos no cartelão. Eu queria saber onde eu pego a Vara da Pesca. Será que é a última memória? Vamos lá. Portão levadiço. Acho. A Clara Loft ali. As crianças rodando. Cemitério sinistro. Que delícia. Ah, aqui ó. Igreja Decrépita. O que é isso? Ah, me acharam. Ah, você é humano. E está vivo. Eu estava brincando de esconde assusta e vi um monte de crânios voadores no cemitério. Eles brilham no escuro e parecem estar sempre em grupos. Seria espetacular se você desse um jeito neles. Os jardins espantanosos. Aqui. Meu Deus, eu vim parar aqui. Não era para eu vir parar aqui, não. Era para eu ajudar o cara lá embaixo. Meu Deus do céu, eu não consigo fazer uma coisa direito. Eu me perco, pego outro lugar. Acho que para cá já foi tudo, né? Porque tem o lozangozinho avisando quando tem alguma coisa perto ali, ó. Já vi os outros dois que eu preciso. Cadê? Até para cá, né? Aqui. 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 Ah, tá. Nossa, tem mais o lozangozinho lá para baixo. Mas tem um lá para cima também. São cinco? Marjoleu. Ah, aqui que eu não liberei. Qual foi? O que é isso? Ei, você está vendo aquele anjo? Ela é o amor da minha vida. Mas toda vez que eu vou falar com ela, eu travo. Já tentei de tudo, mas não consigo me expressar nem quando estou tocando minha guitarra. Minha última esperança é escrever. Será que você poderia entregar essa carta para ela? O que é isso? Uma carta de amor do Sul? Para mim? Sempre vejo me encarando quando ele acha que estou distraída. Ele é todo roqueiro por fora, mas super fofo por dentro. Quero enviar uma carta para ele também. Mas eu sou tímida. Poderia entregar por mim? Eu ficarei muito grata. E aí? A Jen me mandou um recado? Não acredito que está funcionando. Aqui, mais uma carta para ela. Meu Deus do céu, vocês estão um do lado do outro. Hã? Outra carta do Sul? Aí ele sempre sabe o que dizer. Tem outra carta para ele também. Poderia entregar por mim? Tá aqui. Na 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 na. Aí que sou ali. Eita! Ela respondeu de novo? Mas eu acho que eu vi tudo o que tinha para falar. Preciso da sua ajuda mais uma vez, amigo. Ela é minha musa. E eu estou escrevendo uma música para ela. Uma combinação perfeita de rock e beleza. Tipo uma rosa negra. É isso! Rosas negras! Se eu der um buquê dessas flores, ela vai saber que estou levando a sério. Acho que três são suficientes. Então eu quero exagerar. Pode me ajudar? Tem essa aqui. Ah, meu Deus. Ok. O que é isso que eu tinha que fazer? Rosas negras. Ah, eu acho que era isso que eram os losangos. Isso significa que o... O... O fantarminho. Eu já ajudei ele? Deixa eu ver. Ué! Eram só borboletas? Mas era tão assustador. Mas esses desenhos são incríveis. Posso ficar com eles? Olha que susto. Vamos lá. Agora ajudar os góticos trevoso. Ah... Oh, que susto! Não, eu estou saindo. Não, 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 não. Não é para sair, não. É para cá mesmo que eu tenho que vir. Apesar de que eu consegui sair... Passar... Ué! Tem outro lugar aqui? Oh, meu Deus. Vamos lá. Por que que a música mudou? Por que que a música mudou? Está acontecendo. Por que que a música mudou? Gente, eu estou maluco ou a música mudou mesmo? Não estou mais subindo do nada. Nada. Vamos, sua porcaria, desse porquê, logo. Pronto. Acho que eu já fiz tudo que é para fazer aqui, não? Bom, olha, mano. Assim, me desculpa, mas... O mapa local não ajuda em nada. Nossa senhora. Que mapa ruim. Bom, parece que não tem mais nada, né? Deixa eu ver se entrando em algum lugar eu consigo ver. Aqui já foi tudo. Deixa eu ver aqui dentro. Deixa eu ver se ele aparece. Aparece. Eu acho que eu já fui todo. Deixa eu ver. E se eu tivesse alguma coisa, eu acho que ele apareceria, não? Apareceria? Não apareceria? Eu acho que já foi. Parece que já foi tudo mesmo. Tá, vamos lá, vamos voltar. Acho que o castelo já foi tudo. Bom, o castelo já foi todo. O castelo já foi todo. O time. Marcos dá para fazer. Parece que a trilha também não tem, não. Ah, eu vou para o passo, tipo, para a poça de... Poças de maré. Por que eu pego a porcaria do... Mano, não é possível. A pesca tem que ser uma lembrança. Não é possível. Não é possível. Fazer essa limpeza desse jogo vai ser meio chatolino. Porque o mapa não ajuda em Ned. amor de Deus. Ah, não é possível? Não é possível. Não é possível. Não é possível a espécie de nenhuma branca. Ah, meu Deus. Tá bom Melhor que nada, né? Tipo, parece que eu já fiz as missões da história Todas Né? Porque a guarda fala que eu preciso Me espairar Então significa que eu tenho que fazer mais Mais Side quest, né? Secundárias Pra eu poder liberar mais memória É interessante Que as memórias são usadas Como água, né? Porque muita gente fala Que a água guarda Guarda memória, guarda Informação, né? Frozen falou sobre isso Tem outros, tem mangá Tem anime Tem filmes que usam esse tipo de De pensamento De que a água, ela ajuda A guardar A lembrar Bom, vamos pra maré Que tarde, caso eu tenha pertenciado Alguma coisa passar na maré Alguma coisa? Pelo amor de Deus Olha quanta coisa eu deixei ali Que tanto de coisa é essa Que eu deixei passar Essa minhaca também? Não Hum, agora eu posso usar essa aqui Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá na praia, cara. Mas que coisa chata isso. Acabei de ver ali uma... Uma minhoca. Colina da minhoca. Vem cá, minhoquinha. Vem, vem, só ridícula. Ah, Bill, a vista não é espetacular daqui de cima? Tem mais coisa que eu preciso fazer. Pra cá, pra baixo. É uma pessoa que eu preciso ajudar. Ah! Esse otário aqui que deve ser o que vai me dar o... Cadê? Cadê ele? Foi o cara no pier. Olha, olha, olha. Deve ser esse otário aqui que vai me dar o... O negócio. Maldita torneio com insta padronizada. Isso é terrível. Como eu posso alimentar minha família se eu só consigo pescar algas? Eu perguntei como posso alimentar minha família se só tenho algas a oferecer. O que foi, jovem? Quer me ajudar? Que gentil. Tem bastante isca de alta qualidade por aqui que atrai até os peixes mais reclusos. Acho que cinco bastam pra ganhar. Alimentar a família. É. As miocas preferem água fresca e as praias cheias de areia aqui. Então é melhor procurar naquelas colinas se você puder. Então é isso. Faltam duas. Ai, meu Deus. Agora que eu vou conseguir a pancha. Agora que eu vou conseguir a pancha. A vara de pesca. Já foi, né? Já. Aqui. Tem mais uma coisa lá no meio da praia que eu preciso fazer. Mas eu acho que eu vou pegar... Oh, meu Deus. Vou pegar a vara de pescar primeiro. Depois eu vejo o que é. Oh, meu Deus. Quer o carro? É aqui. Perfeito. Minha família querida, família que querido, que definitivamente existe e vai ficar feliz cá entre nós. Não conte pra ninguém que me ajudou. Mas principalmente pra aqueles vídeos de torneio de pesca. Aqui. Pode ficar com essa vara como um agradecimento pela boa ação. Ah, era o que faltava. A vara de pesca. Obrigado, tá? Ele ainda tá ali, por quê? Passando no mapa. Ah, então, acho que por enquanto eu ficarei por aqui, né? Tenho que descobrir mais o que esse povo quer. O que é isso aqui? Ai, meu Deus. Tá chegando aqui na praia. É, acho que é por isso. Por hoje é só, tá? Nos vemos na próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.